Trabalhadores rurais participam esta semana, aqui em Brasília, de um encontro para discutir direitos humanos e melhores condições de trabalho. O ministro Luiz Marinho participou da abertura do evento. Veja aí. O Brasil tem hoje cerca de 2 milhões e meio de trabalhadores rurais que ainda vivem na informalidade. Segundo a contar, Confederação Nacional dos Trabalhadores, Assalariados e Assalariadas Rurais, 9 em cada 10 pessoas que trabalham no setor não têm carteira de trabalho assinada. Dona Marlene é uma produtora de hortaliças lá de Uruguaiana, no Rio Grande do Sul, já na fronteira com a Argentina. Hoje, ela deixou tudo para trás, menos o seu chimarrão, para estar aqui em Brasília, defendendo os direitos da categoria. É essencial para nós nos unirmos, nós nos reunirmos e discutir, e conversar e achar meios melhores de a gente trabalhar. Cerca de 300 delegados assalariados do país e mais 7 delegações internacionais estão reunidos durante 3 dias no Congresso da Contar, para discutir uma extensa pauta, entre elas o combate à informalidade e mais políticas públicas para o setor. E é uma das reivindicações da trabalhadora baiana Maria Samara de Souza. Esse Congresso mostra isso, a união desses trabalhadores, e cada vez mais fortalecer a luta das mulheres e dos nossos companheiros assalariados rurais, para lutar cada vez mais por políticas que, de fato, valorizam essa categoria que é tão importante para o nosso Brasil e para o mundo inteiro. Outra preocupação dos trabalhadores rurais é com as condições de trabalho e as normas internacionais para garantir as exportações dos produtos brasileiros. É que, para estar dentro das exigências estrangeiras, o Brasil precisa garantir a segurança e a qualidade de vida ao homem do campo. O ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, participou da abertura do Congresso e disse que as demandas dos trabalhadores rurais são prioridades do governo. Nós vamos aprofundar o trabalho para combater a exploração de mão de obra infantil e trabalho análogo à escravidão.